MÚSICA 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 Em fantasia, cultura, cultura e hábitos Com isso que eu faço, minha alegria Chega o Rio, chega o Rio de Janeiro Em toda a vida do futebol Vou viver no dia a dia, levantando na magia No seu camada, esconde o coração Na maior felicidade Vem do meu sobeiro Vem do meu sobeiro Desconde o coração Na maior felicidade Vem do meu sobeiro Vem do meu sobeiro Vem do meu sobeiro Desconde o coração Vem do meu sobeiro 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 Samba, o arro aquece, samba, que no cano 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 no can Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.